Peli Pela garante a CNRT beledade a Cadoras mais Timor-Leste quando lhe consenso político entre partidos rotos. Seve bancada a Partido Libertação Popular, Maria Angelina Sarmento, a jornalista Cira Teten esforça o governo do CNRT para gritar o Sunrise mais Timor-Leste sem lhe resultado quando lhe colocam a entidade rota e não ida para lutar. Tira Angelina, gritar o Sunrise nesse assunto nacional, também precisa consenso com o seu parte roto nessa luta de independência econômica do nebeledade a gritar o Sunrise mais Timor-Leste. Para mim, a gritar o Sunrise tem que ir mais Timor-Leste. Ela tem que apoiar a aposta na política de Cadoras mais Timor-Leste, também nessa luta de independência econômica. Ela se absorve no campo de trabalho, ela não se acumula, ela se recolhe e os produtos que se irão irrailar, e ela se acertar, mas ela se acertar, não se acertar, não se acertar. Se a gente se acertar, se a gente se acertar, é difícil que a gente acertar o resultado. Quando a gente acertar, quando a gente acertar independência, a sociedade é muito mais, a gente atingir independência. Então, agora, a luta atingir independência econômica, o Partido do CNRT tem que ir na coloque, e a Rota, a partir do Sira, a partir do Sira Roto, ainda se acertar, é possível que a gente acertar, o que é a grande reta que viabiliza a grita na Sunrise e Timor-Leste. Mas se a gente não quer dizer que tem que ir em primeiro lugar, mas tem que ir na coloque ou não, ainda não é difícil. Não é difícil, é difícil. A gente acertar independência econômica. O TRC F bancada da CNRT patrocina o Fernandes, a soberana da União precisa consenso, mas bem a entidade solta, incluindo o partido político, se tem que bucar a tua linha e a laran, onde defende a discussão em Timor-Leste. O TRC F bancada da CNRT, a soberana da União, a economia da União, tem que bucar a tua linha e a laran, onde defende a discussão em Timor-Leste. Antes, durante o debate do Semento Geral do Estado, o primeiro-ministro Rassig declarou, e o serviço se enfocou o interesse nacional, a nessa progresso, o desenvolvimento do Grito-Sanrais, mas que o processo da Decada do Semento Timor-Leste não é fácil. A no infalicata do Grito-Sanrais, a nessa progresso, a prioridade do primeiro-ministro, o primeiro-ministro Cairá Lassana Guzmão, também comprometido a ONU e a Tinambarac. Adriano Verdial, bem-vindo a Semenes.